Música Olá, mais um Pensando Bem no Ar e esse é o nosso terceiro programa da série Belém 401 que fala hoje da Belém, a cidade das ilhas Belém é uma metrópole com mais de um milhão e meio de habitantes abriga um arquipélago de mais ou menos 40 ilhas esses espaços, além da circulação, vivem milhares de pessoas em uma realidade pouco conhecida pelos belenenses que habitam o sítio urbano da capital paraense que celebra seus 400 anos para conversar com a gente sobre a Belém da Isia nós convidamos duas pessoas super especiais o professor Sinclair Trindade, pesquisador, geógrafo e a irmã Carmen Silva, que é da Pastoral Taisias então vamos começar, depois o professor pode se apresentar professor Ben uma primeira pergunta que vai para o professor Sinclair também irmão, pode fazer o seu comentário como é que nós podemos definir uma cidade ribeirinha na Amazônia professor Sinclair então, normalmente, quando se fala de cidade ribeirinha está se falando de uma cidade que está à beira de um rio só que não necessariamente todas as cidades que se encontram à beira do rio são ribeirinhas por exemplo, São Paulo é banhada pelo rio Pinheiros e pelo rio Tietê jamais a gente poderia chamar São Paulo de uma cidade ribeirinha então, o que é que traz essa ideia de ribeirinha? não é apenas o estar à beira do rio, mas é muito mais é uma condição é uma relação que se estabelece dos que moram à beira do rio com o rio, provavelmente dito agora, essa relação não é apenas uma relação de contemplação não é o fato de Belém estar à beira do rio nós podemos contemplar o rio que nos torna uma cidade ribeirinha é mais do que isso pressupõe a circulação que a gente usa o rio para circular pressupõe a contemplação, evidentemente porque o rio também nos faz bem o uso do rio para atividades lúdicas como fonte de recursos se usa o rio ainda hoje em Belém utilizando a água, pescando só que não necessariamente nessas áreas mais centrais que nós reconhecemos a Belém urbanizada mas existem vários pontos na cidade vários espaços na cidade em que essa interação ainda se dá e as ilhas são mais do que qualquer outro espaço ilhas realmente ribeirinhas onde essa interação se faz com muita intensidade então, para ser ribeirinha para além da localização é preciso uma interação não uma única interação mas várias interações que dão esse sentido do ribeirinho Irmã Carmen a senhora deve ter vivido esta relação com as ilhas dirigindo de barco de canoa, enfim como a senhora viveu esta relação no seu trabalho pastoral no pastoral das ilhas? é interessante ouvir o professor a contemplação das ilhas uma paisagem belíssima começo então a me referir sobre esta relação que serve o rio para uma comunicação uma interação contemplação e acima de tudo a comunicação porque o rio nos leva assim como a onda vai e vem o rio também faz esta comunicação entre os irmãos os moradores nas ilhas que eu não costumo dizer os ribeirinhos mas são habitantes são moradores e é interessante porque nós aqui do centro nós costumamos dizer que na ilha não tem não tem cultura não tem esporte a economia pode ser que são extras mas os nossos irmãos os habitantes das ilhas são pessoas criativas inteligentes tanto que começa pelo meio de transporte são transportes de vários tamanhos várias capacidades e nós já atravessamos para as ilhas de Belém até as ilhas as comunidades de rabeta barquinhos eu não sei identificar mas identifico identifico de vários tamanhos então torna-se já foi com a própria necessidade daquela ou seja torna-se professor torna-se esta comunicação onde nós interamos com os nossos irmãos e esta comunicação é perfeita qual é portanto a representação do rio nessas realidades nessas comunidades você falou ainda há pouco que o rio seria a rua acho que inclusive isso talvez para quem é ribeirinho talvez essa frase seja muito usada para as pessoas que vivem nessa vida urbana mais intensa porque na verdade para o ribeirinho o rio não é rua o rio é rio de fato a gente tem a rua aqui na cidade muito mais como um espaço para circular muito isso cada vez mais as ruas estão deixando de ser espaços para as pessoas se encontrarem para as pessoas se conhecerem e se torna um espaço de fluxos no caso dos rios é claro que os fluxos são importantes para eles circularem mas é muito mais do que isso porque como em geral se coloca o rio tem elementos importantes para além do material é fonte de recursos é onde as pessoas se banham mas para além disso existem representações que o ribeirinho que as pessoas que moram nas ilhas por exemplo elas acabam colocando para o rio inclusive as suas lendas o seu imaginário que todos eles têm um fundamento nessa cultura das águas nesse espaço das águas a relação das ilhas nós falamos de Belém como se dá essa relação das ilhas com a cidade com a Belém urbanizada muitas vezes acaba sendo uma relação unidirecional no sentido de que os valores as ideias a cultura da Belém mais urbanizada acaba sendo referência para essas pessoas e o contrário às vezes é muito pouco aproveitado porque há uma cultura como a irmã Carmen falou há uma cultura muito forte dessas pessoas e que de certa maneira cria uma identidade para um espaço como o nosso que é rodeado de água só que muitas vezes esses valores essa cultura é tida como uma cultura atrasada de segunda categoria e a referência passa a ser os valores e os hábitos de quem mora realmente nessa cidade dos prédios das ruas asfaltadas enfim dos fluxos de carro esse é um problema porque às vezes a irmã Carmen conhece muito bem essa realidade a forma como essas pessoas vivem o tipo de alimentação o tipo de lazer que eles têm conferem essas pessoas uma qualidade de vida que muitas vezes nós que moramos no centro humano não temos então não se trata de negar isso mas muito mais potencializar com elementos que podem conferir melhor qualidade de vida não só para quem habita as ilhas mas para nós que não habitamos as ilhas então na verdade é isso muitas vezes mais saudável inclusive então irmã acho que talvez não acredito que no seu trabalho pastoral no trabalho que os agentes pastoral podem perceber essas questões que o professor colocava bem nítido sim valorizando a cultura nós também podemos valorizar a educação a economia respeitando aquela realidade do lugar com certeza tratando-se de cultura como aprendemos com os habitantes das ilhas porque nós temos aqui uma facilidade com meios de comunicação e eles já tem uma dificuldade com a comunicação tem comunidades que não tem energia elétrica já pensou para carregar a bateria do celular telefone fixo por exemplo não tem então há esta dificuldade cultural nós aprendemos até jogos lúdicos que aqui no centro desconhecíamos depois também na cultura a alimentação são pratos deliciosos o artesanato são criatividades que nós nós temos uma aula nós ao entrarmos e adentrarmos nas ilhas nas comunidades nós nos tornamos analfabetos porque desconhecemos aquela realidade a prática da vivência e da convivência deles e nós ali nos deparamos como um um grupo ou uma comunidade até mesmo uma sociedade porque ali a gente vê valores e nós temos que respeitar o valor de cada um a forma até mesmo na sua linguagem mas isso tudo contempla que nós como humanos se nós não nos respeitarmos como é que nós vamos amarmos nos amarmos por isso quando se trata desses aspectos eu aqui acentuo a economia o aspecto econômico por exemplo nós estamos atrás de trabalhos de salários horas trabalhistas direitos e etc e lá não eles tem um trabalho deles que é a pesca o artesanal depois o açaí que a economia é fundamentada no açaí na venda no extrativismo exatamente obrigada mas quero dizer para vocês que tudo isso abastece também a nossa cidade ou seja quando aqui iniciamos em dizer que o rio é a rua minha rua exatamente esta rua ela não pode ter lombadas buracos e etc porque é um meio de comunicação se faltar o barco lá aqui também deve faltar alguma coisa para nós esta relação a cidade urbanizada e as ilhas na verdade há uma relação muito intensa de quem mora nas ilhas com a cidade e menos nós fizemos uma pesquisa na universidade em que nós estudamos vários portos que estavam situados à beira do rio Guamá e esses portos eles estabelecem são espaços em que há uma comunicação muito intensa entre a cidade de Belém com os moradores das ilhas então muitas vezes eles vêm de manhã abastecem a bateria que eles vão utilizar como fonte de energia eles fazem a compra de produtos que eles não têm lá eles consultam um médico então acabam sendo esses portos essas pequenas vamos chamar assim esses pequenos espaços não só um espaço para resolver questões do dia a dia e que conferem de certa maneira também alguns serviços dão alguns serviços proporcionam alguns serviços mas para além disso são espaços que conectam a cidade com os moradores das ilhas então talvez nós pensarmos por exemplo em políticas públicas relacionando essa vida urbana com a vida da população que mora nas ilhas talvez fosse interessante pensar mesmo nesses portos nesses pequenos trapiches abaixo da cidade infraestruturá-los com uma forma de receber melhor esses esses ribeirinhos e ao mesmo tempo oferecer serviços que lá eles não têm eu queria só levantar uma questão acho que o professor Sinclair e a irmã podem contribuir quem são os habitantes desses lugares qual é a origem acho que eu quero saber um pouco a característica das pessoas que moram na via do rio professor na verdade são os habitantes tem um perfil muito característico como a irmã Carmen falou são pessoas que trabalham em muito atividades extrativistas ou seja são pessoas que lidam diretamente com os recursos naturais com a floresta com o rio com a natureza é claro que essa relação mais intrínseca mais estreita com a natureza ela existe mas ao mesmo tempo o mundo dessas pessoas não está desconectado das transformações e das influências que a cidade urbanizada com o modo de vida mais intenso mais moderno vamos chamar assim acaba de certa forma influenciando também essas pessoas o grande problema que acho que aí de certa maneira preciso pensar é o impacto que às vezes essas transformações esses elementos do modo de vida estritamente urbano acabam provocando na vida local que em grande parte desqualifica aquilo que a gente poderia dizer que são elementos que dão um perfil interessante para essas pessoas uma boa qualidade de vida inclusive usando os recursos diretamente da natureza quem são os habitantes nós na nossa evangelização encontramos moradores com mais de 100 anos mais de 90 anos então significa que a alimentação ou seja a boa alimentação contribui para este tipo de vida estilo de vida modo de vida e nós aqui nós encontramos crianças adolescentes já obesos e lá nós até brincamos aqui nós estamos diante de atletas né agora na questão do conhecimento nós no ano de 2014 a maior alegria felicidade eu lembro do Dom Theodoro em uma celebração que perguntamos para a coordenadora do grupo da juventude e ele sentiu a ausência né aí perguntou onde está onde está e diz não é porque dormiu tarde que foi aprovada no vestibular da UFPA e ele pesquisou quantos então foram 11 aprovados em um ano no outro ano 7 no outro ano 12 então isso é uma graça para nós porque aqui no centro aqui na cidade parece que só os alunos os jovens que tem a condição cognitiva e conhecimento para serem aprovados numa universidade pública e nas ilhas também tem tem gente inteligente e pessoas inclusive jovens que trabalham aqui em Belém aqui no centro e atravessam de rabetas né rabetas quem está nos acompanhando são barquinhos que a gente se apoia nas laterais então quem são são pessoas são seres humanos são nossos irmãos são pessoas inteligentes porém tem uma vida segundo seu habitat ok olha eu acredito que é um programa que a gente está inovando poucas emissoras trazem esse tema da Belém das Ilhas e refletir um pouco sobre essa realidade mas a gente volta a gente volta no segundo bloco com mais o Pensando Bem falando sobre a cidade das Ilhas Belém como uma nação seus 400 anos até daqui a pouco nós voltamos com o segundo bloco do Pensando Bem falando sobre Belém a cidade das Ilhas então a gente vai na verdade retomar um pouquinho daqui do que a gente falava sobre Belém do asfalto essa Belém urbana quais são as influências que ela tem nesses espaços das Ilhas professor Sinclair se ela sofre quem mais sofre de influência Belém quem influencia quem quem influencia quem e como existe um filósofo francês que dizia que a sociedade ela caminhava para um sentido de urbanização completa e isso está presente também na Amazônia dizer que as cidades não tem influência o modo de vida urbana não influencia essas populações é um equívoco na verdade existe e muito grande o grande problema qual é se essa influência tem sido negativa ou sido positiva do ponto de vista dos serviços da forma de comunicação o fato de ter um celular na ilha por exemplo isso é interessante porque ajuda a comunicar e às vezes até resolver problemas que podem aparecer lá e que não se resolve lá então esse tipo de comunicação é interessante mas em grande parte o processo de humanização da sociedade tem levado a impactos negativos primeiro porque se acredita que o modo de vida na cidade ele é o modo de vida exemplar é o modelo é o modelo é o padrão a ser seguido e nem sempre isso é verdade é claro nós temos conquistas a cidade não é de todo negativa a vida urbana não é de todo negativa mas há grandes elementos que impactam e que tornam de certa forma a vida dessas comunidades ditas de Meirinha é uma vida menos interessante para essas pessoas então quando se leva a questão da insegurança que a irmã Carmen falou a questão do modo de vida quer dizer é muito mais saudável comer um peixe ou um frango do terreiro do que você comprar frango de granja ou um peixe congelado então essas coisas elas acabam a vida hoje cada vez mais ela depende desses espaços onde se vende já o produto pronto e as próprias relações entre as pessoas exatamente isso vai sendo levado como algo negativo sem dúvida que é uma urbanização que desagrega muito mais do que agrega então compensar de maneira positiva o impacto ou a influência da cidade nessa vida mais ligada à natureza é potencializar esses elementos do ponto de vista da alimentação da gastronomia do ponto de vista do aproveitamento inclusive para a saúde existem saberes que tem a ver com a enfim a fitoterapia local as plantas que podem ser potencializadas então isso de certa forma não é tão levado em conta quando se pensa nessa vida ribeirinha pelo contrário muitas vezes se acha que conferir uma melhor qualidade de vida é levar os produtos a forma de alimentação os remédios que tem na cidade de certa forma isso não é de todo ruim mas é preciso ver até onde isso não está anulando ou subtraindo uma forma de se relacionar com a natureza que é muito mais rica do que a nossa ou seja nós temos muito mais que aprender às vezes com essas com essas comunidades que provavelmente levar os nossos valores e de certa maneira desestruturar esses modos de vida Irmã Carme sabemos que o progresso traz o regresso quando não tínhamos a estrada até certas comunidades porque tem ilhas que tem acesso a estrada a veículos a veículos internamente isso Belém através da 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 balsas etc agora tem ilhas claro que o transporte é só marítimo só o barco mas mas quando falo do que o progresso traz regresso antes da estrada do acesso através de veículos do carro eles tinham uma vida muito tranquila depois com o barco também movido a motor piorou a situação porque do centro e ninguém sabe se é de Belém ou de outros municípios próximos que eles têm conflitos e também a violência que aumentou muito até mesmo questão de tráfico de dependência química depois dos roubos e etc por que eu estou dizendo isso quando nós temos um olhar nós focamos para a cultura para a educação enfim nós nós trabalhamos a pessoa como cidadão e Dom Bosco falava honesto cidadão e também bons cristãos a nossa preocupação aqui é exatamente isso para que eles não não sejam condicionados a essas influências que o professor relatava não sejam condicionados que eles possam viver segundo mesmo a sua origem não perder a sua história não negar as suas origens mas serem pessoas valorizadas por quem chega e também respeitadas quando sai e chega no centro existem organizações internas nas ilhas comunidades quilombolas organizações o que que podemos dizer a respeito disso rapidamente sim a arquidiocese atende nós temos três polos então a arquidiocese atende em três polos ou três áreas na ilha de Oteiro que temos Oteiro a ilha de meu nome Caratateua e onde tem paróquia na ilha de Cotijuba também tem paróquia Cotijuba são 14 comunidades e Oteiro são 16 comunidades entre essas comunidades tem as comunidades das águas e comunidades das terras e na área comunidade das águas ou seja que o paróquio até chegar na comunidade ele tem que usar o veículo marítimo então ele tem que ir de barco e as comunidades das terras pode ir de moto carro caminhando e etc do interior sim sim que fica um pouco distante do centro da matriz e temos 15 comunidades na área do Baixo Acará que essas as comunidades nas ilhas pertencem à diocese de Abaitetuba mas a arquidiocese de Belém atende 15 comunidades então nós encontramos organizações como cooperativas como associação de moradores e temos em duas ilhas comunidades quilombolas ou seja com projetos com bem estruturadas organizadas muito bom é uma riqueza que existe portanto nessas ilhas muito pouco conhecida muito pouco conhecida aqui no nosso meio mais urbano do asfalto professor com certeza eu acho que exatamente conhecer bem essas estruturas que já existem nos faz respeitar também mais essa comunidade porque as vezes a gente acha que são pessoas que não estão organizadas que não tem uma tradição cultural são ignorantes que não tem uma associação isso tudo o trabalho da igreja é interessante por conta disso quer dizer vai conhece ajuda melhor organizar a partir daquilo que já existe e não impondo uma outra organização que as vezes foge a lógica foge o ritmo de vida em que eles levam então acho que isso é interessante de certa maneira no caso das políticas públicas para a Amazônia no primeiro momento elas foram políticas que pouco olharam essa diversidade que pouco olharam essas peculiaridades então eram políticas quando se falava de integração da Amazônia não considerava de integração e de ocupação que achavam que levar a modernização era levar primeiro uma agricultura mais voltada para o mercado levava um asfalto levava a integração pelas comunicações e o extrativismo voltado para uma inserção maior no mercado mais nacional e mesmo internacional o açaí é o exemplo disso o açaí uma comida que sempre foi cotidiana do dia a dia dessas populações hoje se tornou uma comida globalizada isso de certa maneira cria impacto negativo de várias formas primeiro na rarefação da matéria-prima ela se torna mais rarefeita porque ela está sendo colocada no mercado e é uma demanda maior então isso encarece e torna essas populações mais carentes inclusive então acho que o primeiro momento da integração regional para toda a Amazônia incluindo as comunidades das ilhas ela foi muito nesse sentido mas houve mudanças nessa política nas últimas décadas o que se colocava como política de integração na segunda metade do século XX não é mais da mesma maneira que se coloca eu acho que houve avanços e esses avanços dizem respeito a considerar esses potenciais então quando se fala hoje em respeito aos modos de vida em política de zoneamento econômico ecológico está se pensando nisso as resexes por exemplo são avanços as reservas extrativistas as populações as comunidades quilombolas as terras indígenas as áreas de proteção ambiental isso já é um avanço nas políticas de integração porque também fazem parte de uma forma de integração essas populações tradicionais ao mundo mais moderno entretanto há instrumentos que de certa forma começam a garantir essa estrutura do modo de vida essa estrutura da economia essa organização política e as organizações culturais que essas populações apresentam mas ainda há muito a ser feito muitas vezes quando se pensam essas comunidades se pensam como atrativos o exótico principalmente quem mora no urbano vai lá para ver o diferente tudo bem é diferente do modo de vida que se vive na cidade mas mais do que isso é preciso aprender a conviver e a interagir de maneira não danosa com esses modos de vida aí que está às vezes a gente fala do potencial turístico que essas ilhas podem ter mas o turismo é um potencial de duas é uma faca de dois gumes o que pode tirar da identidade dessas ou então que pode fazer com que a identidade dessas populações possa servir até para enriquecimento de outras que potencial turístico teriam as nossas ilhas normalmente quando se pensa em políticas de turismo se pensa principalmente na ideia do econômico acho que o turismo pode servir a um crescimento a um melhor dinamismo econômico mas mais importante nas políticas de turismo é o fato de proporcionar conhecer o outro de uma forma mais lúdica talvez o turismo possa ser pensado também como uma política social muito mais do que uma política econômica acho que deve ser pensado exatamente e como pensar essas duas coisas de maneira construtiva no sentido de valorizar esses valores culturais através principalmente da troca de conhecimentos e não necessariamente da exploração de uma comunidade no sentido econômico onde você vai lá você contempla você usa os recursos paga um ou outro produto e acha que com isso você está usando muito mais do que isso é importante o aprendizado que essas comunidades podem nos dar a forma de manipular o açaí a forma de pescar a forma gastronômica de utilizar as experiências mais culturais na resolução de questões do cotidiano as parteiras por exemplo como você falou a forma de lidar com a caça quer dizer há uma certa racionalidade que as populações tradicionais em geral elas sabem preservar isso porque elas têm que conviver com a natureza há muito tempo isso é passado de pai para filho então existe um saber que nos ajuda de certa forma a pensar em políticas que não sejam apenas políticas de exploração econômica mas políticas sociais e eu diria antropológicas mesmo de conhecer porque o Belenense se a gente for ver ele conhece pouco a cultura ribeirinha quase nada ele se auto-identifica como ribeirinha como uma cidade ribeirinha como uma metrópole ribeirinha mas muitas vezes desconhece essa cultura deixou de ser a cidade dos igarapés para ser a cidade dos canais isso mas também contemplando nós encontramos famílias moradores que preservam o meio ambiente zelam e respeitam não desmatam não queimam e trabalham também a horta quer dizer do próprio quintal onde na comunidade tem terra firme prepara a horta e de lá tira o seu cheiro verde pimentão tomate couve etc e aquelas comunidades que não tem terra firme é no elevado os barquinhos que já não tem mais utilidade como meio de transporte eles enchem de serragens eles vem pegar até no centro ou nas comunidades vizinhas e é tão interessante porque a equipe das escolas professores etc orientam e a própria escola olha que educação né que respeito que valorização pelo meio ambiente orientam e trabalham com as suas crianças seu alunado este lado muito positivo de valorizar no seu ambiente até mesmo a sua alimentação quando se fala os barcos velhos fazem hortas hortas no elevado lindo outra questão também nós aqui no centro nós estamos muito atrás das panificadoras né das lanchonetes e etc então eles estão lá no retiro consumindo o o beiju a farinha tapioca a farinha d'água e a macaxeira então o pão que é aqui o trigo centeia etc lá eles têm o natural por isso que iniciei falando no primeiro bloco que nós encontramos moradores com mais de cem anos e com uma lucidez que eu brinco com eles eu estou mais velha do que vocês na idade que têm olha nós estamos num bate-papo muito interessante a gente vai para um breve intervalo nesse segundo bloco voltamos com o último bloco falando sobre Belém a cidade das ilhas e comemoração de 400 anos de Belém nosso último programa obrigado até daqui a pouco com o nosso apoio cultural nós voltamos com o terceiro e último bloco do pensando bem falando de Belém a cidade das ilhas o nosso terceiro e último programa sobre a série de Belém 400 anos agora vamos falar um pouquinho sobre como é que é a atuação do estado nas ilhas de Belém nesses espaços nesses lugares ou como não é ou como não é né pode como está a atuação quando fizemos a pesquisa nos portos e trapiches da orla de Belém uma das coisas que constatamos muito era a vinda da população que habita as ilhas para esses espaços e através desses espaços para usar serviços como por exemplo a própria escola muitos vinham para assistir a aula depois a saúde então muitos que chegavam de barco por esses trapiches vinham em busca também de uma consulta médica então os serviços de certa maneira nessas comunidades são muito raros normalmente o que se tem é a escola e a escola básica né então considerando a particularidade a peculiaridade dessa vida nas ilhas e mesmo a escola e muitas vezes em situações extremamente precárias extremamente precárias exatamente então é possível pensar né talvez muito mais das ações que o estado poderia fazer né a partir dessa particularidade que esses espaços apresentam então por exemplo serviços de ambulância né que outras localidades né já da Amazônia já apresentam que é uma forma também de é um registro em Belém desse tipo de serviço professor eu pelo menos desconheço certo depois a unidades básicas de saúde que pudessem circular também ser instaladas e circular através de barco também né fora isso outro tipo de políticas que tem a ver com a política o currículo mesmo a política curricular dessas né das crianças que estudam nessas comunidades um pouco muito mais associado a característica da natureza da vida e da relação que a população estabelece com a natureza então esses são tipos de ações que talvez pudessem dar um diferencial para essas populações garantindo ao mesmo tempo que a forma como elas vivem não fossem desestruturadas né o que nós percebemos portanto quando analisamos esse tipo de comunidades que habitam as ilhas é muito mais a ausência dos serviços das políticas sociais que provavelmente a presença delas tanto que em grande parte quando elas precisam de serviços considerados básicos elas não resolvem lá elas vêm para a cidade né claro que alguns serviços talvez não possam ser disponibilizados nas ilhas né algumas delas sim bosqueiro ou teiro mas propiciar que haja essa facilidade né esse acesso exatamente alguns não não são possíveis agora a maior parte deles talvez seja possível ser instalada né com peculiaridades e características dessas áreas né agora também é preciso não ver essas ilhas como iguais né existem ilhas que não estão comunicadas através de pontes outras que tem dificuldade de acesso maior e outras como Mosqueiro e Caratateu aqui é o Teiro que a integração é maior inclusive no caso de Roteiro faz parte né da área de expansão de Belém então é um outro tipo de realidade então as políticas públicas também não podem ser pensadas de maneira homogênea uniforme para essas para essas realidades e sim talvez reconhecer as diferenças que existem em cada realidade e aí pensar políticas mais adequadas de acordo com o potencial que elas oferecem isso que significa que temos muito o que fazer ainda nesse sentido né em termos de políticas públicas adequadas justamente as realidades específicas das nossas ilhas e aqui vai o apelo né para que a cidade não seja apenas a cidade urbana mas também a cidade insular que tenha a mesma preocupação preocupação irmã e a igreja como é como é que se deu um pouco esse trabalho pastoral da igreja da igreja católica já que nós estamos falando como numa emissora católica como começou esse trabalho pastoral nas ilhas dê uma visão histórica rapidinha irmã porque o nosso tempo é bastante curto sim a igreja é mãe e zela pelos seus filhos sabemos disso a arquidiocese de Belém ela tem a pastoral das ilhas como também na arquidiocese nós temos a caritas temos o IDHI são órgãos que estão para as ações sociais de uma certa maneira suprem um pouco a ausência do Estado isso exatamente agora a pastoral das ilhas atende nessas três áreas e nós estamos para atender de que forma primeiro a evangelização o serviço é pastoral levar o conhecimento na formação cristã sacramental e pastoral ou seja é a vida eclesial dos nossos irmãos dos moradores das ilhas agora a presença da igreja tanto alegra para aqueles que moram quanto para os leigos os diáconos os presbíteros os bispos que lá irão para presidir os sacramentos como também para ouvir o morador os clamores da comunidade isso os apelos que são gritantes eu quero também aqui reforçar ou esclarecer que a pastoral das ilhas da arquidioceira de Belém é formada pelos bispos hoje quem é o responsável por esta pastoral é o Dom Irineu bispo auxiliar é formada por religiosa minha congregação então está a serviço especificamente nas comunidades do Baixo Acará e temos as novas comunidades tem também os diáconos e uma equipe muito numerosa de leigos que atendem as comunidades agora nós como igreja além da formação da doutrina e bíblica litúrgica estamos também para atender esses apelos gritantes das suas necessidades agora nós estamos levando no ano de 2016 através do IDHI cursos profissionalizantes de panificação bordado artesanato gastronomia e costura e etc bom a Caritas sim temos Caritas tem uma presença significativa porque a dificuldade está na água potável ótimo então o trabalho que a Caritas está fazendo desde alguns anos para cá isso e também como o sanitário ecológico então em várias e várias comunidades já existe ou seja nós estamos levando a vida valorizando a vida e respeitando a vida dos nossos irmãos que lá residem então eu vou agora abordar um aspecto que é vinculado por sinal ao tema da campanha da fraternidade de 2016 que versa sobre saneamento básico saneamento básico também é um problema nesses lugares nas nossas ilhas de São Cléu com certeza muitas vezes a gente associa algumas políticas sociais como sendo políticas eminentemente de populações urbanas que vivem em cidades mais urbanizadas na verdade política habitacional política de saneamento tem que ser pensada tanto para espaços mais urbanizados como também para espaços como por exemplo a população das nossas ilhas e com particularidade a forma como se resolve o saneamento e de habitação num bairro como na sacramenta não é a mesma forma que se vai colocar para as populações que habitam ilhas agora talvez essa seja uma das principais demandas eu como originário de uma vida ribeirinha eu nasci também numa beira do rio não aqui em Belém mas em outro município uma das coisas que depois que eu cresci eu pude observar exatamente isso o quanto era precário o consumo da nossa água e o quanto era precário a questão do saneamento básico para onde iam os dejetos por exemplo muitas vezes a gente acha que o rio se encarrega de resolver tudo isso não acontece ele vai ser ele vai ser prejudicado quando você joga o lixo quando você joga o dejeto no rio e às vezes essa água que você vai consumir acaba também prejudicando a sua vida então as políticas de um modo geral sejam elas estaduais municipais elas têm que se preocupar com a solução diferenciada para o problema do saneamento dessas pessoas como fazer por exemplo um sanitário adequado para a utilização das populações e tem por sinal a experiência da Caritas nessa igreja talvez a igreja ela se coloca à frente disso mas há uma obrigação do Estado para resolver isso para universalizar inclusive a experiência de água que você toma muitas vezes essa água não é tratada porque falta uma política educacional uma política de saneamento que vai ao encontro dessas demandas que estão colocadas então pensar essas realidades volto a dizer elas não são iguais pensar o problema de saneamento para uma ilha como Mosqueiro é diferente do pensar como Cotijuba como Cumbu por exemplo são formas diferenciadas de se resolver mas são políticas essenciais básicas e que devem ser colocadas como pautas prioritárias nas agendas do Estado aí vai uma pergunta estamos chegando quase no final não é Francisco não posso deixar de fazer uma relação da Belém das Ilhas nos seus 400 anos como esses 400 anos estão sendo comemorados será que não estão sendo comemorados só no meio urbano e as ilhas estão sendo meio esquecidas deixadas de lado como é essa sensação lá irmã como é essa sensação se fala dos 400 anos de Belém lá nas ilhas sim as ilhas estão celebrando até porque 400 anos até porque 400 anos de Belém e tão próximo aqui Belém e é só atravessar o rio Pará a Bahia e etc agora é muito falado mas pouco festejado se perguntar tem o que festejar tem até porque nós estamos num contexto histórico fazemos parte deste contexto histórico ó se aqui tem manga e mangueira nas ilhas também tem se e outras né por exemplo alimentação e etc outras temporalidades né isso agora quero dizer que celebrar os 400 anos eu troco o verbo e não celebrar mas lembrar olhar valorizar se aproximar respeitar aqueles que estão bem próximos mas que hoje se tornam tão distante da nossa capital esquecidos pouco lembrados né eu penso que a comemoração dos 400 anos tem que atentar né para uma Belém diversa né e não é não são apenas monumentos né grandes grandes obras monumentais que marcam esses 400 400 anos mas é principalmente respeitar né e comemorar a tradição que se preserva né e eu acho que uma das tradições que marca a nossa na nossa cidade talvez eu acho que é uma peculiaridade entre as metrópoles brasileiras é o fato de Belém ser de fato uma cidade ainda ribeirinha por mais que as políticas públicas estejam negando cada vez mais essa dimensão ribeirinha e tornando cada vez mais Belém uma cidade simplesmente a beira do rio né e anulando a sua dimensão ribeirinha né eu acho que talvez seja uma das poucas metrópoles mesmo se comparado a Manaus em que essa inserção com a floresta essa inserção com o rio né a potencialização dos valores da cultura tradicional está muito presente ainda né então eu acho que a comemoração ela tem que se dar nesse sentido também né de comemorar como a gente apesar de tudo apesar da modernização da cidade e da inserção dela do ponto de vista global né como a gente consegue preservar essas tradições que estão bem presentes no nosso cotidiano né porque a Belém das Ilhas é uma parte importante da nossa cultura da nossa tradição e ela tem que ser preservada né talvez o preservar dela seja tão significativo quanto preservar os monumentos que a gente tem colocado sempre como símbolo de Belém então é uma cultura imaterial porque está presente nas pessoas na memória e nas práticas cotidianas e isso poderia ser muito bem explorado como um potencial turístico turístico e como também um laboratório para o aprendizado das crianças poucas vezes a gente vê as escolas levarem as crianças para conhecer como vivem esses habitantes das ilhas né talvez quando muitos se fazem passeios ou excursões para Mosqueiro para Oteiro mas é preciso adentrar nessas ilhas todas e ver como existe um modo de vida que considera primeiro a forma de viver em comunidade algo importante a troca a vizinhança as relações de parentesco isso é preservado lá e uma outra coisa importante que essas ilhas essas populações tentam nos ensinar é exatamente como lidar com a natureza apesar da degradação eu quero desenvolver mais esse ponto para terminarmos em chave de ouro né que lições podemos aprender com os moradores que habitam em nossa Belém das Ilhas acho que as lições são muitas e as políticas para incentivar esse aprendizado também tem várias frentes o turismo é uma mas não o turismo de massa um turismo que seja de base comunitária que possa valorizar conhecer vivenciar e aprender com essas comunidades e principalmente aprender a respeitar essas diferenças essas vidas diferentes que estão tão próximas de nós como a irmã Carmen falou a outra forma é a política educacional eu acho que nós podemos sair das nossas salas de aula em todos os níveis eu estou falando desde o ensino básico ao ensino superior e ir para essas comunidades não no sentido de lazer apenas acho que o lazer pode estar associado a visita a essas comunidades o lazer o turismo mas muito mais do que isso é ver e aprender como essas pessoas vivem claro como o turismo tem que ser uma troca também e as políticas educacionais também uma troca e no que for possível também levar elementos interessantes como por exemplo políticas de saneamento políticas de uso mais sustentável da água dos recursos que muitas vezes não precisa ensinar não precisa só despertar ainda mais para o aprendizado que essas populações tem potencial Irmã Castro um minutinho um minutinho um minutinho que nós possamos valorizar aquele e aquela que está bem próximo de nós 400 anos da nossa querida e amada Belém do Pará que nesse nesse tempo que agora se vive de comemoração e celebração possa ser também um despertar para nós como igreja em valorizar o nosso irmão a nossa irmã como pessoa filho e filha de Deus por isso ela tem que também viver como viver ter lazer ter educação ter segurança para que assim possamos viver como igreja como irmãos e como família você que nos assiste você é convidado também a conhecer a vivência conhecer e ter a experiência de como na ilha tem coisa boa eu estou usando a frase de Dom Teodoro e Dom Irineu como tem coisa boa e esta coisa boa é como se vive como irmão e como família faça essa experiência aqui e também no centro quer dizer que temos muito que aprender né São Cléu e Irmã Carmen né vivendo e aprendendo nesta interação né de tantas experiências de vida foram três programas falando sobre Belém nesses 400 anos a gente começou falando um pouco da história urbanização e hoje falando sobre a cidade das ilhas essa Belém que celebra esses 400 anos eu pensando bem acredito ter dado uma oportunidade para a gente ver outras facetas dessa cidade um outro debate que infelizmente a gente não vê nos meios de comunicação de massa então é isso o Pensando Bem espero ter contribuído para a gente refletir essa Belém construímos uma Belém melhor e mais justa para todos e para todas até o próximo Pensando Bem